Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Arménio Santos, é que nós queremos fazer um esclarecimento. Quem conquistou a segurança social pública, universal e solidária foram os trabalhadores com o 25 de Abril de 1974. Não foram os partidos da política direita que hoje são a principal ameaça à sustentabilidade financeira e da segurança social e tomam medidas para destruir a segurança social. Depois o Sr. Deputado Arménio Santos diz que o PCP não apresenta nada de novo. O Sr. Deputado não ouviu a nossa intervenção, com certeza. Porque o que nós dizemos é que é preciso opções de natureza económica que não passem pelo aumento do desemprego, a recessão, a imigração, a precariedade e os baixos salários, a política do PSD e do CDS-PP e do PS quando estão no Governo. Essas opções políticas não podem continuar. Mas no plano imediato é possível tomar medidas. O Sr. Deputado não ouviu, eu volto a repeti-las. O uso indivíduo do dinheiro dos trabalhadores, reduções da taxa social única que o seu Governo promoveu, que implicam mais de 500 milhões de euros de prejuízo para a segurança social. Não ouviu, o PCP propõe medidas de modernização do regime de contribuições. Hoje a riqueza criada não está ligada aos salários dos trabalhadores, mas sim aos lucros, à especulação dos grandes grupos económicos. É preciso que esses lucros contribuam para a segurança social. O Sr. Deputado não diz uma palavra. Sabe porquê? Porque a sua solução para a segurança social é cortes e mais cortes sobre quem trabalha. Não tem outra proposta. Mas mais, nós dizemos, é preciso combater a fraude e as dívidas à segurança social. 9 mil milhões de euros de dívidas que existem à segurança social. Com o seu Governo e o Governo do PS em 2010, 2011 e 2013, a dívida à segurança social aumentou mais de 4 mil milhões de euros. Não tem vergonha disso. Não é preciso combater esta dívida. Se combater esta dívida, tem o dinheiro para a segurança social. Mais mais, o Sr. Deputado tem a disfarçatez de dizer que a questão é demasiado séria. Bom, isso dizemos nós, porque o Governo do PSD e do CDS-PP trata a segurança social de tudo menos de uma forma séria. Mais mais, cria o medo nas pessoas, porque foram cortes atrás de cortes, cortes nas reformas e incerteza na vida das pessoas. Quem trata a segurança social de uma forma irresponsável é a política direita ao longo dos últimos 39 anos. Mas mais, diz que a segurança social tem uma situação de retura, pois tem uma situação de dificuldades. Não tem de retura. E provou já ser capaz de resistir. Mas eu pergunto, quem é que criou as dificuldades à segurança social? Foi ou não a crise económica que foi criada pelo PSD, pelo CDS, com as suas opções económicas? É que foram o PSD e o CDS-PP, com as suas opções económicas, que criaram dificuldades à segurança social e agora usam as dificuldades que a segurança social atravessa, não para resolver os problemas, mas para justificar novos cortes sobre quem trabalha ou trabalha durante uma vida inteira, o que é uma vergonha e é inaceitável para o Partido Comunista Bruguês. Pede, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSD compromissos. E o PCP está disponível para os compromissos, Sr. Deputado. Nós não estamos disponíveis para compromissos com a política direita, com a política de cortes nos direitos, com compromissos que visam atacar a segurança social para entregar o dinheiro dos trabalhadores à banca privada, aos fundos de pensões. Esse compromisso nós não assumimos. O compromisso que nós assumimos de uma forma solene aqui na Assembleia da República é o compromisso para com os trabalhadores na defesa da segurança social pública, universal e solidária, porque essa é a única forma de garantir um país justo e solidário no nosso país. Obrigado. Obrigado.